Meu nome é André Madsen, para mim é uma honra estar aqui presente na primeira edição do Campo Espário Brasil. É uma oportunidade excelente para desenvolvedores, criadores, gamers, modders, para conhecer outras pessoas, trocar ideias, experiências, fazer negócios. É realmente um evento impressionante, tanto pela estrutura que foi organizada, pela conexão com a internet que foi disponibilizada, os estandes principalmente, chamam muita atenção. Então eu acho que realmente um evento desse deveria ter todo ano, deve continuar com essa realização, porque é uma oportunidade muito boa para a comunidade de internet se desenvolver aqui no Brasil.